Alô Rodrigo, alô Afonso, alô Kadir, vou puxar mané, vou mostrar que somos do paraíso Alô Kiko, Mário, Marcinho, Rafael, é agora hein, vamo lá Rodrigo e Afonso é o terror do corredor, quero ver tu encarar o Kiko e o Mário Kadir, o Carlos, Renato, o moleque tem que brinca, eu quero ver tu encarar o Rafael e o Marci Rodrigo e Afonso é o terror do corredor, quero ver tu encarar o Kiko e o Mário Kadir, o Carlos, Renato, o moleque tem que brinca, eu quero ver tu encarar o Rafael e o Marci Kadir, o Carlos, Renato, o Carlos, Renato, 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 Ren